Vamos lá, o Israel Espíndola tem informações agora pra gente, direto da Escola Bom Jesus. Israel Espíndola, quais são as novidades? Mais uma vez, bom dia pra você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Ontem nós noticiamos, durante a participação do prefeito Ângelo Guerreiro, a reforma da Escola Estadual Bom Jesus. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o diretor, o professor José Bento. Muito bom dia, diretor. Quantos anos tem a escola e o que será reformado, o que está previsto pra reforma agora, dessa vez? Bom dia, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês e, principalmente, falar que a nossa Escola Estadual Bom Jesus passará por uma reforma geral. A nossa escola, que foi, esse prédio foi construído e inaugurado em 1987, portanto, temos 34 anos de existência. E passou por reformas paliativas, poucas e paliativas. E agora a nossa escola é uma escola de tempo integral, com uma concepção da escola de autoria, um programa do governo do Estado. E o estudante aqui, ele fica nove horas por dia dentro da escola. Quer dizer, é a concepção contemporânea da educação. É estender o tempo de permanência do estudante na escola para assimilar os conteúdos. E nós fomos contemplados com uma verba no valor do aporte de R$ 3.831.000,00, que será investido aqui. E teremos toda a parte elétrica refeita, piso, portas, telhado. E criando novos espaços integradores para as crianças ficarem. Por exemplo, a coleta da água da chuva. Então, a escola vai começar a coletar para reutilizar a água da chuva. Porque são com essas propostas que nós colocamos aos estudantes a importância de você conviver bem, conviver bem com o meio ambiente. Nada mais propício do que a escola dar esse exemplo. Agora, professor, a Escola Bom Jesus é uma escola modelo, nove horas de ensino. Qual que é a didática que se aplica aqui para esses alunos? É uma escola que tem uma concepção da formação da educação integral. O que seria essa educação integral? Ela tem o objetivo de desenvolver a pessoa plenamente. Para desenvolver o cidadão plenamente, nós temos que trabalhar em, no mínimo, cinco aspectos da educação. Nós não focamos mais todo o processo apenas na condição do intelectual do aluno. Mas os aspectos sociais, emocionais, culturais e físicos entram para dentro do currículo e fazem parte. Porque é este cidadão que o mundo precisa. Ou seja, um cidadão globalmente desenvolvido. Quer dizer, que ele pode relacionar-se com todas as culturas em volta dele, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Porque hoje nós costumamos dizer que a escola tem que formar o estudante do mundo e para o mundo. Quer dizer, para ele conviver em qualquer modelo de sociedade. Bom, voltando ainda ao assunto da questão predial, essa reforma, você falou do piso, do teto, ou seja, será uma reforma geral realmente. Ela vai abrigar quantos alunos e como que será feito esse processo de reforma? O processo de reforma, ele deve iniciar nos próximos 40 a 60 dias. E a escola terá que mudar do prédio, porque é uma reforma, como nós falamos, geral, não tem como se ficar paliativo. A escola, após a reforma, com essa concepção de educação integral, ela poderá receber até 520 estudantes. Hoje nós temos aproximadamente 300. Então, ela vai ter essa adaptação para receber 520 estudantes e terá um tempo aí de duração aproximado de reforma de seis meses. Agora, diretor, essa escola, nós já estamos falando aí que é uma escola modelo, que trabalha não só na questão da formação do cidadão, mas também da profissionalização dele. Com essa reforma, o senhor acredita que essa grade vai aumentar ainda mais, atrair os novos jovens para cá? A perspectiva e todo o planejamento, ele direciona para estes fins. Ou seja, hoje nós temos dois cursos técnicos integrados ao ensino médio dentro do mesmo currículo. O curso técnico de meio ambiente e o curso técnico de recursos humanos. Pretendemos trazer outros cursos técnicos. Então, uma escola que se apresenta para a sociedade com uma infraestrutura moderna, contemporânea, é uma escola que provavelmente vai atrair maior quantidade de estudantes para fazer a sua formação. Vamos aproveitar aí para falar aí dessa retomada das aulas presenciais. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente o quanto essa pandemia prejudicou esses jovens, como que está a situação da evasão escolar. A grande preocupação nossa, neste caso, é não só com a parte do desenvolvimento cognitivo, intelectual do estudante, mas o que afetou muito foi a questão emocional. Emocional e social e cultural do estudante. Então, portanto, nós estamos trabalhando para recompor essas diferenças. Agora, lógico que o legado negativo de praticamente um ano e meio de distanciamento dos estudantes na escola e o ser humano, ele não foi feito para conviver sozinho. E os estudantes que estão naquele processo de articulação e de formação cultural e social que precisa do relacionamento com o outro, foram os principais afetados nessa pandemia. E as escolas da rede estadual em Mato Grosso do Sul estão organizando e reorganizando o seu projeto político-pedagógico para incorporar novas práticas. Também, com o resultado da pandemia, com essa pandemia, nós tivemos que rever as nossas práticas e os nossos conceitos da educação na formação do estudante. Então, é todo um processo que está sendo revisto. Tanto é que, levando-se em consideração a pandemia, o número de alunos, de estudantes evadidos, aumentou significativamente, principalmente nas escolas públicas. Agora, diretor, é um desafio não só para os professores, né, de cuidar dessas crianças, desses jovens, mas também o papel da família. A família tem um papel essencial e cabe à escola construir essa articulação junto com a família. Então, é um desafio significativo que a escola tem, porque a escola tem que cumprir uma função social, ela tem um papel social na sociedade e é neste momento que a escola está se colocando à disposição da sociedade para que a família também seja introduzida de forma substancial neste processo de reorganização da formação dos estudantes. Sobre a mudança do prédio no período da reforma, já tem já um novo local? Os alunos já foram informados de quando que começam as aulas neste novo prédio? Ainda a Secretaria do Estado não nos informou o prédio, o local certo. A Secretaria está olhando alguns prédios, principalmente que sejam mais próximos possível da escola e assim que nós tivermos uma decisão da Secretaria, as famílias serão comunicadas. Mas que as famílias já sabem, os estudantes já sabem que nós teremos que mudar deste prédio no período que a escola estiver passando por reforma, ele já tem a ciência dessa situação. Tá certo, diretor, muito obrigado. Tá aí então, Ana, a Escola Bom Jesus, né, uma escola modelo, inclusive aqui para Três Lagos e claro, para todo o Mato Grosso do Sul passará por reforma. Ana?